Música Fala rapaziada, beleza? Beleza, vou ver que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui para voltar com a nossa série de batalha de lendários né galera Que para quem não sabe como que funciona, para quem é novo aqui no canal Funciona da seguinte maneira galera Bom, vamos ter um pack de 64 look pixelmon né, que é a look block de pixelmon né E a gente vai abrir elas né, a gente vai abrir elas E todos os lendários que vierem para a gente e tudo mais A gente vai ter que batalhar com ele né A gente vai ter um pokémon contra um E se algum lendário ganhar do nosso grande e mega raikwaza que eu escolhi aqui hoje galera Mano, nem sei que ataque que ele tem Eu espero que ele tenha outrage ou sei lá, pelo menos um ataque de dragão Um ataque bom né Aí a gente tem que capturar ele e ele fica para o próximo episódio, beleza? Então galerinha, se você gosta desse tipo de série de pixelmon, tem alguma ideia para a série de pixelmon Por favor não esquece de avaliar o vídeo aí embaixo com o seu like, beleza? E também de deixar ideia, sei lá, sugestão de como que a série pode melhorar aí nos comentários, belezinha? Bom, vamos lá começar então, meu senhor está tocando, meu senhor está tocando Bom, deixa eu pegar uns diamonds aqui, uns diamonds, diamonds, diamonds E também umas carninhas que eu não posso fazer isso, abrir look block sem coisa né Em modo zero, vamos fazer aqui algumas Eita, não dá para fazer todas? Ah, dá, lógico que dá Beleza então, vamos lá Nada TNT, 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 não, 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 não Beleza, 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 beleza Tá, só é contra lendário galera, só é contra lendário que a gente batalha Contra pokémons normais, opa, aqui ó Por isso que o meu high quase se leva aos 70, vamos lá Vamos ver o que ele consegue fazer o meu Uh, ele tem um ataque bom Tem Twister, Outrage, Uncente Power Dragon Dance, Outrage Ai Toma Kyogre, toma, toma, toma Boa, 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 boa Boa, conseguimos O primeiro a gente já conseguiu batalhar, vai lá Nossa, veio um Paras, ele é Shine? Não veio nada Aqui Um Jotun Uma Picareta Ah não, ah não Aqui Game Mode Zero, beleza Começa a carninha aqui Aqui E agora vamos colocar mais algumas Luke Pixel 1 aqui Pra gente abrir Opa, Ho-Ho Ho-Ho, ué Vamos ver se a gente consegue matar o Ho-Ho Nossa, o High quase é muito forte com Outrage Mano, é muito É um bagulho absurdo, velho Um negócio absurdo ele com Outrage Sério Um Roundon Não quero Roundon Uh, meu caramba, viu Esses templos são de ferrar, velho Esses templos são de ferrar, mano Sério De ferrar, mano Beleza, vamos ver Staraptor Staraptor é um Pokémon super legal, né, velho Meu Deus, eu tô ficando bravo Eu tô ficando bravo com esses templos Eu vou atuar contra um 5 lendários, né, galera Vamos ver se a gente consegue pegar 5 lendários Com essas Luke Pixel 1 aqui Acho que consegue, sim Vamos ver Um Arc e Flecha Opa, outro Kyogre Beleza Vou testar o One Cent Power nele Vamos ver Um tiro é bastante, até Deu um Critical Hit É, mas se eu não usar o Outrage Vamos acabar morrendo aqui Meu Deus, ele é muito forte Não tem nem como Não tem nem como brincar, velho Não tem nem como brincar, mano Eu acho que o Raikwaza, velho Ele só perde pro Mewtwo, velho Ele só perde pro Mewtwo com... Opa, outro Raikwaza Raikwaza contra Raikwaza Só que o meu Raikwaza é um Mega Raikwaza, né Então... Vamos lá Run, 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 run Vem aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Outrage Ele matou o meu Raikwaza Com um Hit Esse Raikwaza É um Mega Raikwaza Meu Deus, ele matou o meu Raikwaza Com um Hit Ele matou o meu Raikwaza Com um Hit Vocês tem noção que é matar um Raikwaza com um Hit Vamos guardar o meu, então Meu Deus do céu Bom, eu vou abrir essas Luke Pix Bom, ó Ia vir um Raikwaza Ia vir um Sirvine Que como é que ele tem? Nossa, esse daqui tá open, velho Esse daqui ele deve ter alguma coisa Vamos ver os status dele Ele é normal Ele é normal É, ele não aumenta o especial ataque nem nada, né Vai vir um Swampert Vamos ver quanto a gente ia batalhar Uma Minas de Encantamento Outro Ho-Ho Um Glaceon Oi Meu Deus do céu, não deu Meu Deus, esse Raikwaza Ele está muito Mas muito forte Então ele vai ficar pro próximo episódio, né Ele vai ficar pro próximo episódio E o nosso Raikwazinha que era Shine Ele perdeu Ele perdeu Mas o que eu peguei agora tá melhor Só que, é Foi por isso que ele perdeu O... A defesa dele era muito baixa Não, na verdade A defesa especial dele era muito baixa E a defesa normal dele era... Não, a defesa normal era boa Por isso que ele perdeu Ah, que triste Mas, pelo menos ele está... A gente está com um Raikwaza melhor, né Oi, Luiz Por que você está do meu lado? Eu não gosto de gravar com as pessoas do meu lado Por quê? Por que não Tchau, gente Tchau Vai embora Não quero você aqui Droga, velho Eu fiquei triste Porque eu queria que o meu Raikwaza Shinezinho ele ficasse Ah, chega Esses templos são muito chatos Pelo amor de Deus Mas, bom, galerinha O próximo episódio Deixem nos comentários Se vocês acham que o meu Raikwaza Vai ficar Ou ele vai sair Não sei se vocês vão querer que a série continue Então vai depender aí de vocês aí Meus amores, beleza? Então é isso aí, galerinha Vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Já sabem Like favorito Comenta se tem achado E é nóis, galerinha Bom, embaixo tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Beleza? Então é isso aí Um beijo Um abraço E tchau Tchau